Agora a gente vai direto para a Praça Cívica, que se tornou não mais um cartão postal da cidade de Goiânia, mas um cartão postal do problema que se tornou o trânsito aí. E é uma vergonha, né? E é um entulho para todos nós que precisamos passar por esse trânsito. Ô Lucas, tem alguma mudança acontecendo? Cancelaram essa mudança? Fala aí a real dessa situação. É com você, meu amigo? Oi Lucílio, bom dia. Excelente dia também a você que acompanha a gente aí do outro lado. Olha, uma falta de planejamento, né? Digamos assim. Daqui a pouco você vai entender por quê. Nós estamos aqui bem no centro, né? Do anel interno da Praça Cívica. A gente percebe aqui as obras em andamento do BRT Norte e Sul. E também na imagem dá para perceber o fluxo de carros no anel externo. Isso porque hoje mais cedo aí, a partir das oito horas, o trânsito estava bloqueado aqui nesse trecho. Ali a gente está percebendo as barricadas que foram alteradas agora há pouco. Mas só para você entender, além dessa obra que estava acontecendo aqui no anel interno e externo da Praça Cívica, foi preciso ali fazer essa interdição porque a Saneago, segundo a SAINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana aqui da capital, será feito um trabalho de mudança de posição de uma adutora. E aí, por conta disso, foi preciso fazer essa interdição hoje cedo. Só que o trânsito já foi liberado aqui para a informação de momento para você nessa hora. Mas hoje cedo nós estivemos por aqui e foi uma confusão danada, viu? Muitos motoristas perdidos. E nós temos inclusive o trecho do momento aí que mostra o trânsito muito caótico e a gente confere. Não foi avisado para ninguém, não passou em televisão, em rádio. Então, assim, o cidadão está a mexer da falta de respeito das autoridades. O trânsito aqui já é péssimo. Aí o cara da mobilidade falou, não, eu vou virar a mão aqui para ter o fluxo de lá para cá. Só que daqui para lá é o fluxo. De lá para cá você vem a hora que você quiser à noite. Então é difícil, né? Os caras que programaram isso aqui, meu amigo, difícil, lamentável. Deu para perceber a insatisfação dos motoristas, né? Uma lentidão muito grande. Isso porque bem no horário de pico o anel externo da Praça Cífica ficou intransitável. Nós vivenciamos esse momento em que a gente, dentro do carro, esperamos por mais de 20 minutos para percorrer um trecho aí que não dá nem 500 metros. Isso só no anel externo da Praça Cífica. E aí os problemas vão criando ali um atrás do outro, um verdadeiro efeito cascata. A gente tem as imagens desse momento, o trânsito bem lento, bem caótico, muitas reclamações. Só que aí diante dessas modificações no trânsito aqui, vou pedir para o Wilton Santiago me acompanhar, vai gerando outros problemas, né? Que vai deixando muita gente incomodada. O que tem chegado de reclamação daqui, o Santiago vai conseguir mostrar para a gente mais à frente, é a questão do estacionamento irregular. O estacionamento irregular aqui que vem atrapalhando muito, inclusive quando a gente estava aqui no local fazendo gravações, um pedestre que estava com dificuldade para transitar aqui reclamou. E a gente tem essa parte que ele reclama, que ele traz à tona aí essa dificuldade de área. Estava difícil, ainda mais que essa obra aí, não melhora nunca, nunca que acaba. Demora três anos aí para fazer uma obra e nada. Quarenta minutos tentando entrar no palácio e não consigo. Muito confuso, não tem como, não tem agente de trânsito para orientar, está bem complicado. Eu estou até movimentando aqui porque a gente precisa falar dessa falta de planejamento, que gerou uma confusão muito grande. Você percebeu aí lentidão, confusão também. Isso porque inicialmente foi feito esse bloqueio aqui, só que aí no meio ali da manhã, por volta das 10 horas, foi feita então a liberação totalmente da praça aqui, do anel externo da Praça Cívica. O Santiago vai mostrar para a gente agora onde está seguindo esse fluxo de veículos. Estavam aí várias barricadas, tinham agentes de trânsito também fazendo esse bloqueio para que essa obra aí da modificação de posição dessa adutora fosse feita. Mas por conta de um evento que será realizado hoje às sete horas da noite, uma ação beneficente da Organização das Voluntárias de Goiás, a UVG, o Arraia 2022, do bem, aí foi preciso então desbloquear tudo aqui para que esse evento ocorra à noite sem muitos problemas. Isso quer dizer que amanhã, a partir das cinco horas da manhã, essa parte aqui que nós estamos será bloqueada novamente. Então vamos agora, antes de devolver para vocês rapidamente, as orientações do trânsito. Esse bloqueio, ele começa ali na Avenida 85 e vai seguir até a Rua 83 aqui no Setor Sul. Com isso, esse trecho aqui do anel externo, ele ficará bloqueado e aí tem os desvios. Alguns que serão aqui, ó, pelo lado direito, bem dentro do anel interno para dar acesso à Rua 10 e também à Rua 83 e pela Rua 84 ali do outro lado estará sinalizado. Só que ainda assim, se prepare, se você vai passar por aqui, a recomendação é não passar. Hoje, mais cedo, nós estivemos aqui, vivenciamos isso e estava bem caótico, bem confuso. Então a recomendação é a partir de amanhã, às cinco horas da manhã, evitar passar pelo centro de Goiânia, porque esse trecho aqui estará completamente bloqueado. Obrigado, Lucas, pelas informações. É uma vergonha tudo isso aí e a gente espera que eles resolvam. São pagos para isso. Obrigado.